Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Silly Road, que é um novo joguinho super maneirão no estilo Among Us Só que cara, eu não vim pra jogar o Silly Road, cara Eu vim pra jogar um jogo especial que eles lançaram dentro desse jogo aqui Que é o Squid Royale, mano Faz tempo que saiu aquela série do Round 6, já faz um tempinho Mas agora que está saindo os jogos maneirões daquele estilo Demora pras empresas fazerem os jogos E agora sim, está saindo uns joguinhos muito massa Com gráficos muito maneirões do Squid Game Então galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora testar pela primeira vez Esse joguinho dentro do Silly Road chamado Squid Royale Temporada 1, luz vermelha, luz verde Que parece o joguinho da batata frita, cara Bora lá, bora testar Taxa de ano tem que pagar, cara Nossa, velho E se ganhar, ganhar mil 10 segundos pra começar a partida Deixa o like e se inscreva no canal Bora lá, cara Olha, olha que massa, cara Olha, eu sou um jogadorzinho sem skin nenhuma Que também baixei o jogo agora Calma Ah, tem que apertar ali Beleza, aperta Só que rapidamente Meu Deus, cara Tem que apertar rápido pra correr Ih, levei Já morri Uma sim, cara Já morri, velho Olha os carinhas lá Todo mundo morreu Caramba, ninguém consegue vencer Que difícil, velho Olha lá, o Gabriel está indo bem Nossa, só tem dois vivos A galera morreu tudo Então, se for ver É fácil ganhar Porque a galera morre tudo O povo besta Não sabe jogar Morre igual eu Olha lá, vou chegar Primeirão Caraca, velho Vamos ver quem que vai ganhar Eu falo que vai ser o Gabriel, né? Bem que o Mili Está bem atrás Vacilou Perdeu Quase que ele perdeu, cara Vitória do Gabriel O Mili levou Só ganha um, hein? Não é igual do Squid Game lá no Round 6 Que dá pra chegar todo mundo nesse Só um vence e ganha os milão, hein? Mano, perdi 100 moedas, cara Perdi na primeira passada Já fui eliminado Seguinte, será que dá pra eu comprar Novas skins? Ó, eu vi que eu mudei de cor Comprar Cor... Ah, dá pra ir com o vermelho Maneirão É de graça? É nada Tem que pagar, velho Ah, é só 100 moedas? Vou comprar um Mano, vou com esse chifrinho aqui Gostei do chifrinho Vou comprar Mano, eu já tenho pouco dinheiro E comprei o chifrinho Vamos lá Squid Royale Luz vermelha Luz verde Paga sem conto Ué, mudei de cor? Eu tava vermelho Fiquei verde, velho Caraca, tem bastante jogador Essa vez, hein? Eu percebi que a musiquinha é diferente Lá Levei, velho Já morri Como assim? Mano, lascou Vamos jogar de novo Tenho mais duas chances só Ó, agora vem com uma skin massa Vamos dar um beijinho Um beijinho pra galera Ó, lotado Acho que toda partida é lotada Ó, não morri Ih, ninguém morreu Eu não fui eliminado? Eu achei que tinha sido eliminado Ah, agora eu fui eliminado Ele virou do nada Ah não, cara A batatinha frita virou do nada Ó, já ganharam Ninguém ganhou Todo mundo morreu Só sobrou um Ó, a skin azul Vai me dar sorte Vou já soltar um Um emoticon aqui Maneirão E vamos lá, cara Dá pra deitar E subir na cama Não dá pra subir na cama, velho Olha isso, cara Deixa ele virar Olha Não, vai matar todo mundo Eu tinha parado Quando eu começo a cantar Eu vou O cara ganhou, mano Não acredito Primeira vez que eu entendi Como funciona o jogo Levei na cabeça Mas eu continuei Mano, me lasquei E agora que acabou o meu dinheiro O que eu faço? Vou ter que comprar mais dinheiro O que eu faço, velho? Como que compro isso aqui? Ah, eu tenho dinheiro Calma aí Eu vou comprar 500 Sorte que eu tinha Mais diamantes pra comprar, velho Agora é só com dinheiro Eu tenho 5 chances de vencer É chifrinho de diabinho Uma cor vermelha, velho Agora é minha chance Peguei o jeito do jogo Eu preciso ganhar pelo menos uma vez Pro vídeo ficar legal Muita concentração Já vou soltar um emote Com maneirão Ó, a segunda Ela olha A segunda Ela vira e já vira Ah, não Morri Levei, cara Eu preciso esperar ela começar a cantar Todo mundo morreu Eu preciso esperar ela começar a cantar pra andar Se ela não cantar Ela vira de novo e eu sou eliminado Todo mundo perdeu Tô bravo, cara Tô bem bravo Não consigo vencer, velho Só acelera Só sai andando Quando ela começar a cantar Vou ser tração Eu? Começou a cantar Eu vou Caraca, velho O cara vai ganhar ali, mano Olha lá Boiou todo mundo Boiou, boiou, boiou Minha chance Minha chance Ah, mano O cara vai ganhar Quase ganhei Quase que eu ganhei, velho Mano Mais uma Eu preciso ganhar isso aqui, cara Fiquei em terceiro lugar Por muito pouco Galera Deixa o like Se inscreveu no canal O Abut vai ganhar pelo menos uma Tomara que só tenha cara ruim Já vou mandar uma cara de bravo aqui Pra deixar os caras com medo Galera Antes de começar a partida Comenta nossa palavra secreta Comente aqui embaixo Nos comentários Batatinha impossível Batatinha impossível A cor roxa vai me dar sorte Vai, vai, vai Eu tenho o primeiro Primeiro Putz, esse cara consegue avançar muito, velho Ah, morreram tudo Morreu, morreu, morreu Eu vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar Mano, vou ganhar Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Só vai quando ela cantar Mele, tegue, 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 tegue Ganhei Mano, como assim, cara? Primeira vez que eu ganhei Esse joguinho aqui Caraca, que difícil, velho Ganhei mil E eu vou tentar mais uma vez Mas vou comprar uma skin Porque agora eu tô rico, cara Agora eu tô rico Vou voltar aqui Você tem a ganhar Desbloqueei 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 Ih, mais é Dois mil conto Dois mil conto, cara? Quero comprar uma skin, velho Mano Gostei dessa Paguei quinhentão, velho Vamos ver se eu tô tão bom assim Ou foi sorte Eu acho que foi sorte Deixa o like Se inscrevendo no canal Bora lá, cara Tô botando medo Porque eu tô com uma... O cara igual eu? Sai fora, rapaz Deixa eu mandar uma cara de barro pra ele Dá skin igual a minha? Dá skin igual a minha, rapaz? Vou ganhar Última vez Bora lá Negócio aí Quando ela canta E apertar rápido Pô, louco Os povos avançaram muito, velho Nossa, olha os caras ali Tem uns que avançam muito, velho Pô, os caras não morrem, mano Matou todo mundo Matou todo mundo Mano, não Olha o Davis Já avançou um monte Galera, é o seguinte Fiquei em segundo lugar Mas tô jogando bem demais Esse jogo é maneirão Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá pensando aqui embaixo Me manda mensagem lá Que eu respondo todo mundo Muito, mas muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau